Agora em Petrópolis, é que uma creche inaugurada em junho até hoje não está funcionando plenamente porque a obra ainda não foi concluída. O problema afeta mães que não podem trabalhar, fora porque os filhos ficam aí no local por apenas meio período. Acompanhe. O Centro de Educação Infantil é este, localizado no distrito da posse em Petrópolis. Do lado de fora, foi possível ver material de construção no interior da unidade e sinais de que a obra não foi totalmente concluída. A placa mostra que ela deveria ter ficado pronta no início deste ano. O Centro de Educação Infantil José Gonçalves da Mota foi inaugurado no dia 30 de junho para ser o maior da cidade, oferecendo 150 vagas para crianças de 0 a 5 anos em período integral. Mas até hoje, elas estão saindo às 11 da manhã. Cada um fala uma coisa, eles não deixam a gente entrar lá dentro para saber o que está acontecendo. Uns falam que é por causa da merenda, outros falam que é por causa do gás. Então a gente não tem certeza de nada, entendeu? O período de adaptação é no máximo um mês, porque eu tive filhos que estudaram na creche lá embaixo na posse. E o máximo de período de adaptação é um mês. Os alunos também não recebem as cinco refeições prometidas na inauguração. Eles falam que é porque não tem alimentação. Mesmo a criança adaptando até 11 horas, não pode estudar até 5, porque não tem como a criança ficar aqui sem alimentação. Por que não tem alimentação? Eles não estão fornecendo? Não sei. Ninguém fala sobre o assunto. Tem merenda ali? Bom, o que eu saiba, só tem fruta e biscoito. Então o problema pode ser na cozinha? Provavelmente. Porque acho que não deve ter merendeira, não tem funcionário suficiente para atender a demanda de alunos. A situação prejudica as mães que querem ingressar no mercado de trabalho. Tem que pagar outras pessoas para ficar com nossos filhos, entendeu? E a gente é pobre, a gente precisa trabalhar. O certo seria de 7 às 5 para a gente ter um horário compatível para poder trabalhar, lutar, mas não está ajudando muito, não. Há quanto tempo que está sendo? Bom, a minha filha está há dois meses na creche. Ela já foi inaugurada já tendo três meses, mas a minha filha está há dois. Em nota, a Secretaria de Educação esclareceu que as obras no andar principal foram concluídas, o que possibilitou a abertura do SEI, atendendo aí a demanda lá da comunidade. Isso segundo a Secretaria de Educação. Disse ainda que trabalha agora na conclusão das obras do outro pavimento e que deverão ser entregues nas próximas semanas, podendo passar a funcionar em horário integral, que seja o mais rápido possível, porque ninguém aguenta esperar mais. Legenda Adriana Zanotto